Conheça o carro de 14 milhões de reais de Gustavo Lima, que ele acabou de adquirir. Vamos mostrar também o encontro entre Gustavo Lima e Bruno Rosa. Vou mostrar pra vocês o quanto a dupla Vitor e Léo irão receber só por conta da próxima turnê que eles vão lançar. Com vocês, os absurdos da semana, papai. Roda a vinheta. Aô, trem bonito, bom. Eu sou o Miller Bento. Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí no vídeo. Vamos atingir mil likes neste vídeo. Comenta aí também sobre os assuntos que a gente vai apresentar pra vocês neste quadro absurdos da semana, que consiste em assuntos que chamaram a atenção aí na nossa música sertaneja durante a semana. É, meus amigos, Gustavo Lima comprou um novo brinquedinho aí, rapaz. Mais um brinquedinho, se não me engano, é o carro mais caro aí do mundo. E só tem esse no Brasil, que é do embaixador que ele acabou de adquirir. Pelo amor de Deus, estamos falando aí do modelo do Rolls Royce. Isso mesmo, sem nem falar o trem. Olha a foto que o Gustavo publicou. O carro é do tamanho do Gustavo, velho. E o Gustavo tem meia altura. E eu tenho 1,92m. Tem noção do que é isso? Não é um caminhão? Não é uma 4x4? É um Rolls Royce. É, turma, o carro que normalmente é avaliado em 7 milhões de reais, o Gustavo acabou fazendo uma personalização no carro, que o carro está avaliado, segundo uma funcionária aí da concessionária que a Globo acabou entrevistando, o carro está avaliado em 13 milhões de reais. Tem noção do que é isso? Você tá louco? Absurdo. Acho que com uns 5, 6 showzinhos, o Gustavo já mata. 5, 6 boteco, né? O Gustavo que tinha publicado a foto deste carro no começo do ano lá nos Estados Unidos, ele agora, né, o carro chegou no Brasil e o Rolls Royce do Gustavo Lima consegue chegar 100km por hora, 100km por hora em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. O cara já está 100km por hora, velho. Meu carro demora uns, deixa eu ver, 100km por hora? Vai demorar uns 2 minutos. Você tá louco, velho. E olha o tamanho do carro. Comenta aí o que vocês acharam no brinquedinho novo do Gustavo. Por 70 milhões de reais, a dupla Vitor e Léo estão de volta. É, meus amigos, segundo o portal do Léo Dias, informações que eles acabaram apurando, eles descobriram, né, que só não está confirmada como ele já tem dezenas de shows fechados para 2024, tá, turma? Uma das duplas mais populares dos anos 2000, tá prestes a voltar aos palcos após 5 anos. Falando de Vitor e Léo, nesta quarta-feira, eles surpreenderam os fãs ao publicarem o vídeo enigmático em que não entender que a retomada da agenda de shows está mais que próxima. O portal aí do Léo Dias apurou e descobriu, né, que só não está confirmada a volta. Como ele já tem dezenas de shows fechados para 2024, conforme informações obtidas pelo portal, a dupla tem 70 shows confirmados pelo Brasil. As datas estão sendo organizadas pela Opus Entretenimento, através do fundo da XP Investimentos. Opus, se não me engano, é aquele grupo que comprou a agenda de 2022 inteira do Gustavo Lima, né, com valor antecipado. Em agosto deste ano, Léo Chaves concedeu uma entrevista exclusiva ao Léo Dias e revelou que ele e o irmão não conversavam sobre a vida profissional e não tinha planos de reatar a dupla. Mas, pelo visto, algo mudou, né, ó. Tô falando isso, mas eu fiquei muito feliz com o retorno da dupla. Eles podem ganhar 70, 100, 200 milhões. A dupla merece. A dupla tem uma marca muito importante. Eu não tenho dúvidas que essa turnê que eles irão realizar em 2024 será um sucesso. Você não concorda comigo? Comenta aí. É, meus amigos, um encontro que deveria ter acontecido há muito tempo, né, ou há muito tempo, muita gente espera este encontro, que é entre o cantor Bruno Rosa e o cantor Gustavo Lima. Porque muita gente associa, né, o Bruno Rosa com o Gustavo Lima, o timbre de voz ali, alguns trejeitos do Bruno Rosa. As pessoas vêem muito o Gustavo. Se você escuta o Bruno Rosa, principalmente no começo da carreira, escuta o Bruno Rosa de olhos fechados, você vai pensar que é o Gustavo Lima que tá cantando, né, turma? Isso não é uma crítica que eu tô fazendo ao cantor, e sim que o timbre do Bruno Rosa é muito parecido com o Gustavo, né? Algumas pessoas acabam criticando aí o Bruno Rosa porque ele tenta forçar alguns trejeitos que o Gustavo Lima coloca nas suas músicas, mas eu acho que isso estava mais no início ali, né? Não que ele forçava, mas acredito que, como ele é muito fã do cantor, ele acabava pegando esses trejeitos, né? Então, aconteceu aí, eles cantaram a música Por Um Minuto no Praio que aconteceu lá em Brasília. E aí eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês que é sensacional. Fiquei muito feliz aí com este encontro entre Gustavo Lima e Bruno Rosa. E assim, quando eu te abraço, me aberto entre os braços, por um minuto, de um jeito que só você sabe, 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 do jeito que só você sabe, 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 Pra ser absoluto E assim quando eu te abraço E até te ressortar Por favor, no mínimo, no mínimo De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Sou eu sei Sou eu sei É, meus amigos, esse foi os absurdos da semana desta semana Comenta bastante aí, deixa o dedo no like E tchau, obrigado, fumo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!